Petrônio e Arlindo Ao vivo do Guadalupe Petrônio 162 a cada cena Ainda que o reclamo para todo o Brasil Curta o paparito nacional Meu Deus, o Arlindo está matando tudo, hein? Mas o jogo está terminando quando alguém vai cair, né? É, Petrônio é Arlindo, Arlindo e Petrônio Parra do Petrônio É o Brasil da Tema, batando o Brasil Ó, Arlindo está matando o mundo É doércio gigante por dia, seu Seu Dau É doércio gigante É, não é para criança, não É doércio, não é para cardíaco morrer do coração É doércio gigante É doércio gigante É doércio gigante A partida continua Entra esse Petrônio e Arlindo Arlindo e Petrônio Opa, Arlindo Quase que matava o pai está falando com eu Arlindo e Petrônio, Petrônio e Arlindo O canal se não tira o recanto Ao vivo Aqui no bar do Petrônio, no Brasil Petrônio e Arlindo, Arlindo e Petrônio ao vivo, gente Um devolver e o outro Se englobe É jogo de pia É jogo É jogo É jogo É jogo É jogo É jogo Curte e compartilhe no canal Ao vivo Diga mais um amigo aqui Aqui presente, né Com a gente Rapidinho São minutos Fala aí pra ele Bota sua cabeça Você foi lá Amigo Essa partida aqui agora Olha Bora 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 Pé Lindo Se não Para Lindo Igual Ele É Canal Que É Direito Para O Petrônio Para Ao vivo Canal Que É Canal É Riu E Para Pelegar, hein Já falei Para eles Comecei a Puleira Eles não tem mais chance Foi muito boa Joguei pra matar Eles Não foram Não foram Vamos Só Vamos Vamos Algarve É É É Legal Bacana O rapaz do rapaz não tem grande a rapaz O rapaz do rapaz não tem grande a rapaz Eita! A gente fica na rapaz A gente fica na rapaz O rapaz mesmo é? Eu fui no alto freio